Forte, lutadora, independente, ao seu lado vi alguém que me aceitava. Alguns anos distantes se passaram para que uma vida inteira juntos começasse. Te amo. Com a sua estabilidade e paciência, você acalmou meu coração inquieto e me disse que valeria a pena esperar. Sei que uma vida inteira de alegrias nos espera. E sei também que haverão desafios, como em todo amor verdadeiro. Mas terei você ao meu lado e isso é tudo que eu poderia pedir. Amo você. Amo você. Amo você.